Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um vídeo do nosso canal Bem Informados, hoje a gente vai falar sobre livros. Eu trouxe duas amigas para falar comigo sobre o livro de Deus, foi ela mostrar a Carla e a Mia. E aí, Carla, o que você tem para falar sobre o nosso livro? Bom, o nome do doutor é Reginaldo Ferreira da Silva, ele nasceu dia 29 de dezembro de 1975. O nome artístico dele é Ferrez, ele começou a escrever bem jovem, aos 12 anos de idade, acumulando contos, versos, poesia e letras de música. O primeiro livro dele se chama Fortaleza da Desilusão, publicado em 1997. Também temos o livro Capão Pecado, publicado no ano de 2000. Com esse livro ele ganhou como um dos melhores escritores de sua geração. Temos também o livro Deus foi um sarco, que nós vamos falar nesse vídeo. E pode falar um pouco da reação, por exemplo, a gente via. O livro, ele conta a história do Caristo, que é um personagem que tenta superar a solidão que ele sente depois que ele se separou de sua esposa e depois que ela foi embora com a filhinha. O Caristo, ele tem uma forma diferente de enfrentar as situações. Ele percebe os detalhes que as outras pessoas e elas ignoram. Porém, o Caristo, ele tem um lado bem pessimista. Ele sente muita vontade de acabar com a própria vida várias vezes durante o livro. Ele sempre leva no bolso uma colher, que foi um presente da filha dele, pra ele sempre se lembrar dela. E no final do livro, quando o Caristo morre, ele usa essa colher como uma chave de um portal pra abrir pra outro mundo, onde ele consegue acabar com todo o sofrimento e a solidão que ele sentia. Bem legal a história, né, Bia? E o que a gente tirou sobre pese? A nossa pese, ela tá numa parte do livro que fala sobre rótulos. Porque o Caristo é uma pessoa que ele rotula a todo tempo as pessoas. Ele rotula a esposa dele, ele rotula a Deus, ele rotula todo mundo e tá na volta dele. Até tem uma parte do livro que a gente tirou da página 141, que ele fala, o rótulo não é o mundo, é um filme infantil, na mesma criança, que todos os dias, durante todos os meses do ano, aperta a play e deixa o fadão e o show da vida continuar. E essa criança assiste, ela vê de uma forma diferente e isso é a graça de morar na vida. Nesse trecho, ele tá rotulando a Deus. Por isso que a nossa tese é rótulo não é para ser humano, rótulo é para massa de tomate, que é um título do texto, de um capítulo do texto. Aí ele rotula a Deus, ele rotula a vizinha dele, na página 42, ele fala, tem isso na mulher que o quintal, cabelos encaracolados, seus brincos compridos, sua parede é sempre tão cuidada. E ele rotula. Aí a gente tirou isso como tese mesmo, pra que a gente não rotule as pessoas. Essa, na verdade, foi a mensagem que a gente tirou do livro. Pra que vocês, né, pra gente conhecer as pessoas, quando a gente encontrar alguém, conheça, converse primeiro, pra tentar falar sobre aquela pessoa, mas não julgue antes, igual o Caliço fazia. Ele era uma pessoa muito infeliz por isso. Ele acabou morrendo infeliz também naquela vida que ele levava. Por isso que o nome do livro é Deus foi almoçar. Porque ele acredita que Deus, ele não tá nem aí pra ele, ele tá almoçando, então ele esqueceu dele. E essa é a mensagem que a gente queria deixar pra vocês aí, leiam o livro, ele é super legal. Ele tem mais ou menos 210 páginas, mas vocês vão gostar bastante. Continua assistindo essa série, tem mais vídeo. Obrigada, Carla, obrigada, Bia. Dá um like no nosso canal, se inscreve aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.